Oi gente Eu peguei um biscoito Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Lá, lá, lá Aqui, 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 aqui Que que eu tô? Bom dia, gente Eu tô sem, eu tô sem tampa Meu peito É, eu tô sem tampa Que eu tô sem tampa Que que eu tô sem tampa